Pois, enamorados, meu amor, para você hoje quer falar sobre o amor? Também, mas não é só sobre isso, não. Porque a carta do julgamento vem ao lado da carta dos enamorados, alertar você sobre seus relacionamentos. Relacionamentos no amor, relacionamentos sociais, relacionamentos familiares, relacionamentos profissionais. A questão é, a decisão que você toma, a decisão que o outro toma, repercute na vida um do outro. Bom, mas para mim o que interessa é você, que é o meu consulente, o meu inscrito aqui, não é verdade? Então, para você eu digo, observa as tuas ações, observa a tua escolha, observa o teu livre arbítrio, avalia tuas decisões, avalia tua conduta, para com as pessoas ao seu redor, porque toda ação gera uma reação. Muitas vezes a gente quer fazer a ação, quer agir, mas não quer receber o que vai vir após aquela ação, não é verdade? Deixe aqui nos comentários, qual é o relacionamento mais conturbado que você tem tido nesse exato momento? Familiar, amoroso, profissional, amizade? Mas aqui, meu amor, além de tudo isso, mas muito mais do que tudo isso, pede um despertar da tua consciência, um aprimoramento e uma maturidade da sua consciência. Afinal de contas, a única pessoa que você pode mudar e pode ajudar, primeiramente, é a si própria, depois o restante. Minhas bruxas, mais uma vez, querem dar uma palavrinha contigo. Tradições, princípio, ética, espiritualidade, religiosidade. O que significa, Carol? Meu amor, aqui pede equilíbrio, né? Alguma situação pode ser a nível de saúde? Pode. Pode ser sua ou de alguém muito próximo a você. A saúde, faça check-up, tenha esperança, tenha paciência, tenha resignação, caso seja do lado da saúde. E se não tiver nada com a sua saúde, faça o check-up. Não que seja um alerta, mas é sempre bom a gente estar atento. Mas vamos para a segunda parte, que é bem importante também. Você buscando ajuda de pessoas mais velhas do que você, com mais sabedoria. Pode ser um líder espiritual, alguém da sua egrégora, da tua religião. Não tem uma religião, pode ser um amigo que você sabe que tem uma sabedoria massa para te auxiliar. Buscar ajuda, não preciso dizer, na oração, né? Oração é de suma importância. Não pode esquecer de orar. Orar, mais ação. Oração. Aqui você precisa realmente de ajuda, seja da esfera psíquica, emocional, psicológica, espiritual, médica. Médica que é o corpo físico, né? A mente também, psiquiatra, terapeuta, psicólogo. E a parte médica clínico, coração, fazer exames de rotina. O que quer que seja, paciência, resignação, temperança. Essa tempestade vai passar de uma forma ou de outra, mas busque ajuda. Aqui pede, mas ainda que você busque ajuda e confie na espiritualidade e busque a espiritualidade. Vamos ver o que as bruxas reservam para ti. Você vai celebrar, sim, um novo ciclo vai começar na sua vida, a carta do mundo. Um ciclo de importância tão grande, daqueles ciclos que marcam, sabe? Por exemplo, o nascimento de um filho é um ciclo importante, um casamento, uma ruptura, um rompimento. A morte de alguém, que a morte não existe, vocês sabem também, né, amores? É a passagem, a ida, o retorno para o mundo espiritual. Aquele momento que você entrou na faculdade, que você passou no concurso, aquele momento que você aprendeu a dirigir, aquele momento que você começou a trabalhar no que você queria. Não importa. Grandes momentos, um ciclo novo vai começar para você. Mas tem uma ressalvazinha aqui que me preocupou. O diabo, ela vai te alertar para vícios, para ilusões, para coisas, situações, pessoas, coisas. Tudo isso é fêmero, sabe? Cautela na tomada de decisões. Escreva aqui embaixo, você está preparado para esse novo ciclo? Esse novo ciclo já começou na sua vida? Ou você está esperando ele começar? Porque ele já está para começar. Se mantenha sempre consciente, meu amor, consciente da vida, do que é importante de fato na vida, do que realmente vale a pena na vida. Faça a reforma íntima dentro de você. Não perca a sua essência de jeito nenhum. Não deixe o egocentrismo falar mais alto. Não deixe o ego, né? A vaidade exacerbada chegar ao ponto de conduzir esse novo ciclo que vai iniciar na tua vida. Alertado, você está. E para a minha cigana, quer dar uma palavrinha contigo? Aconteceu algum estresse nos últimos dias? Uma briga? Algo repentino? Uma discussão? Qualquer coisa assim que tenha gerado uma energia, né? Muito tensa? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Vamos dar seguimento. Meu amor, a cegonha, ela sempre vai trazer notícias. Ela também é uma carta de prosperidade, é de fertilidade. Mas ela é um bichinho, é um animalzinho que vai trazer uma situação, uma notícia até você. O urso, que é aquele amigo ciumento, aquela mãe que abraça, que não deixa o filho seguir a caminhada dele porque quer viver tudo por ele, ou aquele amigo que sufoca, ou aquele amor, né? Do relacionamento que sufoca o outro também, que é muito possessivo, ciumento. E é que as duas juntas é uma briga, uma discórdia, alguma coisa que aconteceu repentinamente que fugiu do controle. Se ainda não ouve isso, vai acontecer nos próximos dias. Mas a cigana vem dar a solução pra você pra isso aqui. A solução é, primeiro, escute sua intuição, tá? Tem coisas que acontecem, né? Pode vir repentinamente, assim como vem repentinamente, vai embora repentinamente também, tá? Não é uma coisa que vai perdurar isso aqui, não. Porém, são coisas que acontecem também, que mostram, às vezes, a direção que a gente deve tomar. Mostram, às vezes, e muitas vezes, né? Quem é o outro, ou até quem é você, pode ser você que seja o urso, eu não sei. Independente, siga sua intuição, lembra sempre de manter a lucidez, de ser elegante, de fazer com a pessoa como você gostaria que a pessoa fizesse com você. E oração, muita oração nos próximos dias pra já blindar essa energia negativa. E aí Tchau.